Ela ficou comigo já sabendo quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou Filho do bigode grosso, por isso se apaixonou Primeiro dia me apresentou pra família A mãe dela vem falando ao namorado da minha filha Prazer sou bigodinho, filho do bigode grosso Vivo pra gastar dinheiro e comer, 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 comer Filha dos outros, mãe dela vem falando Mas respeito com a minha filha Cala a boca, sou moleque, aqui é casa de família Olha minha tia, por favor, fica tranquila Todas pelas puxamosas, que é o Dick Vigarista Eu já falei meu nome, mas vou repetir de novo Prazer sou bigodinho, filho do bigode grosso Porque seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Mas o seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Papai sempre falou, Luan, seja inteligente É só nós ter dinheiro É só nós ter dinheiro, que a família ama a gente Mas o seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Porque o seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Ela sabe bem de quem eu sou filho É por isso que ela te perde mesmo, pô Ela ficou comigo já sabendo quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou, filho do bigode grosso Por isso se apaixonou Primeiro dia me apresentou pra família A mãe dela vem falando ao namorado da minha filha Prazer sou bigodinho, filho do bigode grosso Vivo pra gastar dinheiro e comer, 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 comer Filha dos outros Mãe dela vem falando, mas respeito com a minha filha Cala a boca, sou moleque, aqui é casa de família Olha minha tia, por favor, fica tranquila Todas pelas puxamosas, que é o Dick Vigarista Eu já falei meu nome, mas vou repetir de novo Prazer sou bigodinho, filho do bigode grosso Porque seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Mas o seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Papai sempre falou, Luan, seja inteligente É só nós ter dinheiro, que a família ama a gente Mas o seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Porque o seu sonho era virar minha sogra O meu cume é a filha da senhora Ela sabe bem de quem eu sou filho É por isso que ela te perde mesmo, porra